O que é um chamado de alma, e como você pode responder a ele? O que é um chamado de alma? Você sente que está se apaixonando. Você pode até não gostar dessa pessoa, mas quer saber tudo, que há para saber sobre ela. Acima de tudo, você só quer estar lá para ela. Depois de ajudá-la, de repente você perde o interesse, e não tem ideia do motivo, porque isso acontece. Você pode ter acabado de experimentar um chamado de alma. Então, o que é um chamado de alma? Um chamado de alma, é um grito de ajuda ou assistência de uma pessoa para outra no nível da alma. Os níveis da alma podem ser descritos, como a parte superior do nosso ser, e normalmente são acessados por meio de orações ou perguntas ao universo, a Deus ou qualquer que seja sua crença. Aqueles que atendem a esses chamados, tendem a ser pessoas altamente sensíveis, curadores, pessoas que querem ajudar a sociedade ou empatas. Quando você atende um chamado de alma, especialmente pela primeira vez, pode muito bem sentir as seguintes emoções. Uma sensação de estar apaixonado por alguém. Você pode ficar obcecado pela pessoa. Você não pode tirá-la da sua cabeça, não importa o que aconteça. Você pode sentir vontade de passar uma mensagem, mesmo que não faça sentido. Você pode sentir que precisa estar lá, para dar apoio ou conforto. Você pode não gostar da pessoa em um nível mental, emocional ou físico. Você pode ouvir, ou sentir pensamentos que não são seus, dizendo-lhe para ajudar de alguma forma. Como posso saber a diferença entre o amor e um chamado de alma? A definição de amor, sempre foi motivo de debate. Pessoalmente, defino o amor como amor sendo algo que faz você, se sentir completo. Não é o desejo de salvar alguém, ou obter algo dessa pessoa. É onde você está em harmonia com o outro, e ele está em harmonia com você. A aceitação de quem o outro é, com falhas e tudo. Existe um fluxo de amor. É uma conexão em todos os níveis. O chamado da alma, por outro lado, normalmente vem com um sentimento de compaixão e necessidade, muitas vezes um desejo irresistível de ajudar outra pessoa. Geralmente é um sentimento de simpatia e necessidade de querer tornar a vida deles melhor, ou um sentimento obsessivo, de que você deve estar de alguma forma na vida deles. Eu sugiro usar seus sentimentos, e perguntar se isso, é um chamado de alma. Se parecer certo, a resposta geralmente é sim. Ok, acho que tem um chamado espiritual. O que eu faço agora? Seu primeiro chamado de alma pode ser embaraçoso. Frequentemente, as pessoas me dizem que, depois de identificarem que tem um chamado de alma, não tem ideia de como abordá-lo. Elas dizem que se sentem tolos em ir até alguém, e entregar-lhes uma mensagem. O meu conselho é dizer-lhes, tenho a sensação de que tenho de lhe dizer algo, e depende de você, como decidir usar isso. Então você pode simplesmente dizer isso a elas. Muito raramente as pessoas, pensam que você é louco, pois muitas vezes é o que elas precisam ouvir. No entanto, nem todos os chamados de alma são mensagens. Alguns podem estar ajudando alguém com algum tipo de problema. Geralmente, quando alguém é chamado, é porque eles têm as ferramentas e habilidades para fornecer uma solução. As armadilhas a serem observadas. Uma chamada de alma, mal compreendida, pode levar a consequências não intencionais. Por exemplo, quando é confundido com estar apaixonado, você pode entrar em um relacionamento, ou até mesmo acabar se casando. Depois que a ligação termina, é normal que os sentimentos associados à ligação desapareçam também. Assim, o amor e a atração que você sentiu não existirão mais, e você pode agora estar ligado a uma pessoa, com quem não deseja estar. É fácil entender mal, porque um sentimento ou atração não existe mais. Você pode lutar para recuperá-lo, ou pior, fingir para si mesmo que ainda, se sente da mesma maneira. Também é importante notar, que às vezes a pessoa que você está ajudando, pode ficar obcecada por você. Como você os ajudou, eles podem querer mais, do que você tem a oferecer, ou até mesmo desejar sua energia. Certas pessoas dão uma presença muito reconfortante ou tranquilizadora na qual as pessoas podem se tornar viciadas. Teste os chamados de alma. Às vezes, o chamador pode não estar pronto para obter ajuda. Você pode receber um incentivo para ajudar, no entanto, você pode descobrir que esse puxão pode desaparecer no momento, em que você prestar assistência. Você não pode fazer mais nada. Pode ser apenas uma questão de tempo. Às vezes, as pessoas precisam de várias tentativas antes de fazer, o que precisam fazer por si mesmas. Como sempre, continue verificando seus sentimentos. Se eles mudarem, significa que algo na equação também mudou. Quando um chamado de alma ocorre em ambos os sentidos. Um chamado de alma, não precisa ser apenas você ajudando outra pessoa. Pode funcionar de duas maneiras. Você pode trazer o que for necessário para a pessoa, mas a pessoa também pode trazer, o que for necessário para você. Essas ligações são uma benção, e ambas as partes podem realmente crescer. O que você ganha atendendo um chamado de alma? Geralmente, o que você ganha, é experiência. Quanto mais chamados você for capaz de atender, mais eficiente se tornará em atendê-los, e resolvê-los. Isso permitirá que você cresça como pessoa, e as pessoas buscarão sua ajuda. Chamados de alma são mais comuns, do que você pode acreditar. Entendê-los pode colocar tudo em uma nova perspectiva para você. É ainda possível fazer várias chamadas ao mesmo tempo. Se você conseguir um, abrace-o, mas não se torne um escravo dele. Alguns podem durar momentos, e alguns podem durar anos, mas esteja pronto para seguir em frente quando chegar a hora, ou aceitar novos quando eles vierem. Eles são uma benção para todos, e uma forma de ajudar a curar este mundo. Gratidão. Namastê.